Olá, eu sou o repórter Fala Sério, alô dona de casa, você que tá acompanhando nesse momento aqui no pátio aqui da antiga garagem da Prefeitura Municipal de Jacobina deixa eu mostrar pra você a quantidade de carro que tem aqui olha aí, aqui é onde fica mais açucata, né? deixa eu dar um giro pro lado de cá pra mostrar pra você a quantidade de carro que tem aqui nesse momento olha aí olha a quantidade de carro velho, aqui é mais sucata não é sucata não, meu velho é o que aí? maioria é veículo não entendi maioria é veículo mas só essa parte aqui dá pra ver que são carros velhos, o pessoal vai comprar pra desmanchar, não é isso? deixa eu, a gente agora a gente vai sair daqui olha aí vamos pegar essa outra parte aqui olha aí olha a quantidade de carro tem Onix tem muitos carros Onix aqui olha a quantidade são muitos carros são muitos carros que tem aqui que vai ser leiloado você que tá acompanhando nesse momento aí a programação deixa eu levantar aqui pra mostrar pra você olha aí são carros são carros dá pra ver que também tem ali o pipa carro olha lá, caçamba olha a quantidade de caçamba total de carro tem aqui 105 carros 105 carros aqui nesse momento aqui no pátio aqui da antiga garagem da prefeitura aqui de jacobinho vem com a gente aí vem aí deixa eu mostrar pra você aqui ó ó pra aí carro conservado ó pra aí ó caramba ó que carro olha aí deixa eu mostrar pra você esse aqui ó Onix aí de quatro portas ó lá deixa eu dar uma retornada aqui deixa eu dar um giro pro lado de cá pra mostrar pra você que tá acompanhando nesse momento ó pra esse carro aqui ó super conservado né sem falar que tem um carro pipa ali atrás hein ó pra esse caminhãozinho aqui ó ó pra aqui ó é meu velho então você que tá acompanhando aí nesse momento o repórter dando um giro aqui vem por um instante ali um carro semi novo ali atrás olha aí eu sou o repórter fala sério hein você que tá acompanhando aí nesse momento que tá conectado mostra esse carro aqui pra você ó pra aí ó olha aí pessoal show hein olha a gente vai falar com Anderson tudo bem você tudo beleza você é presidente da comissão isso é fala pra o pessoal que tá acompanhando nesse momento aí a programação o leilão aqui na antiga garagem concorrência não é leilão viu é uma concorrência pública de alienação dos bens móveis do município de Jacobina o qual estava marcado pra dia 21 às 9 horas começou no horário está em andamento ainda estão analisando a habilitação pra em seguida abrir as propostas dos participantes já foram credenciadas as pessoas a habilitação já foi aberta o envelope e agora estão na análise da documentação a partir daí que se abrirá as propostas e verá quais são os melhores lances de cada item ofertado ah quantas pessoas já tá participando aí pelo menos tem 17 pessoas analisando a documentação de 17 participantes são 105 carros 105 veículos entre sucatas entre recuperáveis são 105 ah e você não tem um preço do veículo existe o edital baixado no município de Jacobina tá na íntegra lá consta o relatório fotográfico e o preço mínimo que a administração está disposta a vender cada item desse tem o preço lá tem o preço tem o relatório fotográfico tem tudo lá nesse edital e como é que é o pagamento? fala aí pra pessoa que tá acompanhando é um porcento de garantia daquele item que você se propõe a vencer que você propõe a ganhar aquele item sim e você assim que homologar a administração homologar o licitante vencedor terá 24 horas pra efetuar o restante do pagamento na conta específica do município a pessoa dá um valor é tipo um lance como fosse um lance na verdade não é um lance esse valor já é fechado na proposta vai vencer aquele que der a maior proposta naquele item se ela for vencedora será homologado o processo por 24 horas ela deverá fazer o pagamento restante do valor do item e levar o veículo é liberado? vai dar o documento do veículo eles vão atualizar a documentação e depois vai ser só a transferência atualizar é que tá perfeito todos os veículos são encontrados dos bens do jeito que estão lá no edital tá dizendo tudo que cada veículo tem a pessoa que vencer ela sabe que ela vai ter todo esse processo de documentação pra deixar regular pra ter o duto em mãos pra que se possa depois fazer a transferência do veículo bom quem vai pagar a dívida o valor é o arrematante é o arrematante é o arrematante vai pagar pra se poder fazer a transferência não é necessário que as pessoas procurem o despachante autorizado ou o próprio DETRAN pra se poder fazer o encaminhamento dessa documentação isso demora quanto tempo a pessoa tira esse carro daqui tem que esperar toda a documentação após a homologação ela tem 24 horas pra pagar a partir daí a pressa é dela porque ela precisa verificar toda a documentação e quanto mais rápido ela conseguir essa documentação de efetuar todas essas despesas de documento mais rápido ela terá o documento como é que o corretor vai ver esse documento esse carro tá o nome da prefeitura municipal como é que vai sair qualquer despachante não qualquer despachante consegue puxar todo o processo e encaminhar pra essa pessoa pra que ela possa estar fazendo o pagamento desses dados então não vai ter problema nenhum pra passar pro nome da pessoa de jeito nenhum eu pergunto assim porque é um bem do município e pra repassar isso tem que ter uma democracia e não é fácil isso é burocracia sim com certeza mas tendo a carta de advenda tem todo o processo de compra e venda tudo assinado pela administração mas somente após os pagamentos desses veículos pra que as pessoas tenham esse documento em dias pra que se possa transferir para ela e se a pessoa pagar o valor do carro e quando for na documentação dá problema e aí pra repassar pro nome da pessoa essa documentação só terá problema se essa pessoa não fizer com alguém ou um despachante oficial ou o próprio Detran porque não tem como não ter a pessoa tendo o documento em mão ela consegue regularizar o veículo só que você tem que providenciar as peças pra que se possa fazer vistoria nos veículos pra que possa ter todo um dia os veículos agora é um problema sério tem carro aí que não tem como passar na vistoria justamente é pra sucata mesmo ele tem que declarar a sucata e tem que se fazer essa documentação dando baixa gravando pra sucata ok mais alguma coisa? não meu querido obrigado ainda estamos ainda em sessão se as pessoas quiserem vir acompanhar ou no próprio canal do município no youtube está sendo transmitido ao vivo obrigado qualquer dúvida estamos aqui retornei nos estúdios até o próximo vídeo